Salve turma, tudo bem? Prazer, meu nome é Moca Teixeira do canal Moca Teixeira Alegria total, estamos em Portugal, desculpa galera, um mês sem falar com vocês O meu telemóvel quebrou, ficou avariado, não consegui consertar, mesmo assim ainda está travando muito Acho que vou ter que trocar de telemóvel, por isso eu não conseguia falar com vocês Além disso, eu estou trabalhando em dois empregos, então eu chego em casa muito cansado Eu até tentei gravar algumas coisas, mas muito cansado, olha a minha cara de sono Porque eu fiquei sabendo de uma notícia muito boa, eu estava começando a editar aqui Um vídeo pra vocês que eu gravei nos meus dois empregos E minha esposa me deu uma notícia muito boa, vamos lá saber como que é essa notícia aí Vamos saber se é boa mesmo, como eu acho que é Vou colocar aqui pra vocês Olha, vou até aproximar pra vocês entenderem Não sei se vai dar pra pegar legal, mas eu vou ler pra vocês Eu vou ler pra vocês como que está ali, ok? Aprovada a lei que permite a imigrantes com um ano de desconto Obter autorização de residência, vocês sabem o que é isso? Cara, um ano de contribuição, uma segurança social Vocês vão ter direito a ter a residência em Portugal Essa lei já estava tramitando há um tempo e foi aprovada agora Eu não sabia, eu estava gravando Eu estava aqui, gravando não, editando né Eu já comecei a editar uns dois vídeos que eu tinha feito Essa semana que passou E minha esposa veio Eu vou deixar o link na descrição Dessa notícia que eu acho sensacional Sensacional mesmo Eu vou deixar o link na descrição Então visite lá O blog morando em Portugal É muito bom Eu vou deixar o link também pra vocês lerem a notícia Saberem direitinho Eu não vou ler também muito a notícia Porque aí fica praticamente de mão beijada É melhor vocês entrarem no site Acompanharem também o canal do pessoal O Instagram dele O blog deles É muito bom morar em Portugal Beleza turma? É um vídeo rápido Não vou fazer edição Não vou fazer corte Não vou fazer nada Olha a cara, eu estou com cara de sono Vou continuar gravando ali Fazendo a edição dos próximos vídeos Vou ver essa semana já Esse final de semana já lanço mais vídeo pra vocês Esse vídeo foi rápido Foi até bom Porque eu fiquei sabendo desse vídeo agora Já estava fazendo isso aqui Já vou jogar ele O que eu quero falar pra vocês Estamos chegando a marca de mil inscritos Né? E vai ter novidade pra vocês O canal Moca Teixeira Junto com a Avani Viagens Vai sortear 200 reais de desconto Pra um inscrito meu Que queira vir morar pra Portugal Ou pode dar de presente Os 200 reais de desconto Comprando a passagem pela Avani Viagens Pra um parente Pra mãe Pro pai Pro cachorro Pro filho Pra quem você quiser É 200 reais de desconto Assim que bater a marca de mil inscritos Vai ser feito o sorteio Ao vivo no meu Instagram Ou no Facebook Ainda vou ver direitinho Vou passar pra vocês ao longo do tempo Mas eu vou deixar também O contato da Avani Viagens Aqui na descrição O pessoal que quiser comprar passagem aérea Pra Portugal Pode chamar a Avani Né? Ela tem grupo de WhatsApp Ela tem tudo Eu vou deixar aqui a descrição Na descrição O contato dela Se vocês precisarem de passagem Pra parentes Pra você próximo Pra você mesmo Desculpa Entre em contato com a Avani Fale que veio pelo canal Moca Teixeira E ela vai dar um Um bom tratamento pra vocês Ok? Então é isso Completou Mil inscritos Sorteio De 200 reais de desconto Passagem aérea Pra Portugal Ou qualquer lugar do mundo Que você queira ir Um beijo galera Se inscreva no canal Compartilhe Ative o sininho De notificação Senão o Youtube Não vai Enviar notificações Pra vocês Sobre meus vídeos Comentem Faça o que você quiser O canal é nosso O canal é de vocês O canal é de todos A turma lá atrás Ela não gosta de ser filmada Um beijo Tchau turma Tchau